Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Talvez você esteja me perguntando, mas por que eu tô assim, né? Gente, eu tô com uma alergia aqui nos meus olhos, que tá insuportável. Por isso que tá vermelha desse jeito, porque coça a mão de talvez eu seja alérgica a ácaros, né? Ou a poeira, não sei muito bem. Esse barulhinho aqui, ó, fazendo aerossol na aurora, ela está gripada e deu muita febre nela. Aí a gente faz aerossol pra o narizinho dela desentupir. Uma pessoa lá do Instagram perguntou pra mim se a minha altura é defeito de hormônios. Então, gente, como já mostrei pra vocês, a minha altura não é de família. Foi crescimento hormonal. Eu tenho bastante hormônio na minha hipóxia. A parte pequena lá do cérebro, né? Então, o que eu tive foi um crescimento acelerado através do distúrbio hormonal. Deixa eu ver, eu tinha uma faixa de uns 9 anos, quando eu desenvolvi mesmo. E quando eu tive 12 anos, 13 anos, eu já tinha 12,17 metros de altura. E essa foi uma... Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu senti quando alguém me falou Ah, porque tu é maior do que as outras da tua idade, entendeu? Eu fiquei sem chão, porque eu não sabia, né? Ninguém... a gente não se enxerga nessa parte. Eu me sentia da mesma altura das outras meninas, entendeu? Mas quando eu descobri, pra mim foi um pesadelo. Quando eu realmente me enxerguei que eu era mais alta do que as meninas, pra mim foi um pesadelo. Eu quase entrei em depressão naquele tempo. Era criança, não tinha a cabeça de uma adolescente madura. Tinha a cabeça de uma adolescente infantil. E pra mim foi bem difícil. Também foi no tempo em que eu fui pro SBT. A primeira vez que eu saí da minha cidade, né? Que era Bragança. Eu morava lá na praia de Ajuruteu, em Bragança. E estourei pro mundo, digamos assim. Essa parte foi muito bem. Adorei. Uma outra pergunta lá que eu achei bem legal pra responder foi se eu pratico algum esporte. Não é porque eu não queira. E nem por não tentar. Eu já tentei praticar basquete. Já tentei no vôlei. Mas eu não consegui. Porque eu tenho palpitações. Palpitações fortes. E essas palpitações, elas me impedem. Elas me impedem, né? De fazer alguma atividade física. Eu não consigo nem fazer academia. Eu não consigo nem correr direito. Ultimamente eu tenho sentido muitas dores no joelho. Esse aqui. Ele está meio inchado. Olha. Está meio inchado. E eu não sei o porquê. Porque eu não tive nenhuma lesão. Eu não caí. Eu não me machuquei. Ele simplesmente começou a doer muito. E começou a inchar também. É por isso que eu não partilho com nenhuma atividade física. Nenhum esporte. Por causa disso. Agora já terminou o aerossol dela. A gente está dormindo. Olha como eu não dormo. Gente, olha. Eu vou guardar um pão maior que eu. Eu queria outro de presente. Vamos aproveitar agora para terminar de arrumar a cozinha. Eu estava lavando o fogão. Mas eu vou colocar ela para dormir. Eu vou continuar lá. Eu vou pegar ela para dormir. 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 Agora, 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 agora. Vai para lá. Eu vou pegar ela para dormir. Aí, aí.